E aí pessoal, tudo bem? Então pessoal, a gente vai ensinar como ganhar esse zonco aqui, em Torote. Ó, e vamos começar, vamos começar aqui ó, ó, primeiro você vai passar, primeiro você vai ver Sonic Mania, isso aí, e ó, primeiro você vem aqui e passa isso daqui, o que eu passeio aqueles zoncos lá, tipo isso daí de Sonic Mania, e sai nesse Sonic Mania, e você vem pra, bem, eu vou te ensinar, ó, primeiro você escreve esse nome, um cross, F-A, aí você vai, aí vai aparecer na frente, e bem assim, Quando você, quando você esbastar, é de, antes de você baixar, quer dizer, não, antes que você baixar, tem que, tem que vir pra aqui, olha, mudar de cor, mudar de cor, porque no naranja não vai não, Porque no naranja não vai não, sabia pessoal? E pessoal, a gente, e basta ele, porque, porque ele é muito legal também, se vocês quiserem ele, sabia? E alguém falou assim, ó, olha, olha, até tem gente, só uma, que falou, que é muito legal, nesse jogo, só uma, Que legal, que legal, olha, que eu gostei, você, 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 o que que é isso de neve, de sério? Sério, o CD, mandou alguma coisa aqui, no meu zucco, nada, totalmente nada, totalmente nada, Ficou melhor do tudo, sabia? Ficou melhor do tudo, se você construir, essa cidade aqui, como que eu fiz? E olha o lugar, olha o lugar, a gente não real pra um maquinho Chega aí, eu gasto um monte de dinheiro, e um monte de diamante, nesse jogo, sabia só, Sabia, sabia, seria, muito legal, vou ir com roupa com maquinho, roupa com maquinho, Que que é isso, esse, esse nome, olha, quando eu somar roupa com maquinho, sabe que vai ser muito engraçado, Mas não vou somar assim nele, assim não, porque, porque eu tenho vergonha, Ok, calaca, calaca, calaca! Eu tô com mais boa cidade, pessoal, você sabia? Sabia? Eu sabia, peço, ó, Ah, quase, quase! Marquinho, eu não tô controlando ele direito não, porque, porque eu não consigo ver esses azuis assim não, Quando o marquin tá passando rápido, É porque, é porque realmente teve uma cidade dele, hein? Muito fácil esse suco, porque, ele é muito demais, Muita velocidade de fogo, acho que eu sei, não vou ser o que fazer, como eu não, Ahn, por conta do que tá passando, se quiser, se você quiser soltar o fogo caldo em trás, E aí vai rápido, Porque eu não tô de, é porque, ó, é porque, ó, tem adesivo que tá prendendo fogo, mas não é, mas adesivo dele não é fogo, Mas é fogo, mas parece com fogo, mas parece no álcool, Gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, ative o sininho, tchau, boa noite!